Na Suíça, um casal morreu e o filho de um ano ficou gravemente ferido quando o teleférico em que viajavam caiu de uma altura de 30 metros. Segundo a polícia, o acidente aconteceu no sábado à tarde, num equipamento que não é de transporte de pessoas, mas de mercadorias. Desconhecem-se as causas do acidente.